Quem é Belinda Peregrin? Belinda Peregrin é uma cantora e atriz naturalizada no México, porém de nacionalidade espanhola, que desde o começo dos anos 2000 se transformou em uma celebridade da televisão. Graças ao seu grande sucesso em tramas mexicanas, principalmente destinadas ao público infantil e teen, como amigos para sempre e cúmplices de um resgate que você já assistiu aqui na Geek TV. A jovem também explodiu como cantora, conquistando o mercado da América Latina e dos Estados Unidos. Super descolada e sempre impondo as suas vontades desde cedo, Belinda criou um estilo único e era inspiração para as crianças da época. Ela usava umas tranças, um estilo diferente, descolado, levemente punk. Sem dúvidas, ela se tornou uma figura que se destacava. Viajando pelo mundo em shows, Belinda teve milhões de cópias vendidas. E chegou até a Ásia, um continente que costuma ali ser mais fechado para a cultura hispânica. E mais, ela ainda estrelou filmes da Disney. Poderosa, hein, Belinda? E mais, ela ainda é fechado para a cultura hispânica. E mais, ela ainda é fechado para a cultura hispânica.